Nutrimos a expectativa de que nosso próximo semestre, que começa em fevereiro, seja presencial. Isso será decidido, Mário, no final de outubro, início de novembro. Momento, inclusive, em que teremos já uma visão mais clara sobre os rumos da pandemia. Todos nós desejamos o fim da pandemia, ou pelo menos as condições mínimas de convívio com todas as medidas sanitárias adequadas. Estamos trabalhando, aí a comunidade precisa saber, estamos trabalhando para retomar as atividades presenciais em fevereiro. É o primeiro semestre de 2022.1. Dessa maneira, fazendo isso, nós conseguiremos dar uma retomada. Ainda, certamente, teremos dificuldades, Mário, porque não se retoma também tudo completamente. Pode haver situações em que ainda exijam cuidados, com algumas matérias que talvez ainda precisem ser remotas. Tudo isso será analisado. Isso é uma decisão que caberá ao nosso conselho universitário, final de outubro, início de novembro, com a previsão bastante desejosa, porque é o nosso desejo de retomar o presencial para fevereiro de 2022. Tchau, tchau.